O povo brasileiro quer voltar a ser feliz, quer oportunidade para trabalhar honestamente e poder colocar comida na mesa. Porque nada é mais triste do que ver um filho com fome. O brasileiro não quer nada mais do que merece. Quer ver o futebol no fim de semana, tomando uma cervejinha gelada, quer ver os filhos na creche, numa escola de qualidade. Quer poder juntar um dinheirinho para viajar com a família no fim do ano. Tudo que a gente quer, já tínhamos conquistado. Infelizmente, perdemos o que já era nosso. Hoje, a gente olha o rosto dos brasileiros e enxerga ódio em vez de esperança. É preciso agir, e agir rápido, porque quem está com fome não pode esperar. Quem está na fila de emprego não pode esperar. O Brasil precisa de alguém que tenha experiência, que governe com coração e com competência. Que em vez da briga, promova o diálogo. Que conheça o caminho para colocar rápido o Brasil nos trilhos de novo. Com paz, democracia, mais emprego e comida no prato. Como diz a Bíblia, quando o justo governa, o povo se alegra. É hora de voltar a ser feliz. E logo, porque é tudo pra ontem. O Brasil tem pressa. O Brasil precisa de Lula. E Lula já. Lula já. Lula já. Lula já. Pra acabar com a fome. Lula já. Chama logo o homem. Lula já. Pra que outro nome? Não dá mais, não vou arriscar. Lula já. Pra olhar pra frente. Lula já. Pra cuidar da gente. Lula já. Lula já. Nosso presidente. Não podemos mais esperar. Tem gente que sempre foi Lula. Tem gente que nunca foi Lula e agora tá Lulando. Eu já Lulei. E você? Lula já. Pra olhar pra frente. Lula já. Pra cuidar da gente. Lula já. Nosso presidente. Não podemos mais esperar. O Brasil tem pressa. O Brasil precisa de Lula. E Lula já. Lula já. Lula já.